Olá pessoal tudo bem com vocês? Dani Bôles mais uma vez na área e hoje uma aula super especial aqui no canal. Então bora lá nosso vídeo aula de hoje. Já deixei meu bolo super estiado, prensado na geladeira e bem geladinho. Agora eu vou aplicar o Chantilly Norcal Professional com bico 2B serra no meu bolo. Eu gosto desse bico também porque ele é um pouco mais fino e ajuda a economizar na aplicação do Chantilly no bolo e vocês não vão ter tanto gasto com o Chantilly, né minha gente? Porque o cliente quer bolo e recheio. Menos Chantilly possível, apesar de ser maravilhoso esse daí da Norcal, tá bom? Agora venho alisando o meu bolo com a espátula angulada que eu gosto bastante e depois na lateral vou usar a espátula chanfrada aqui que tem aquela pontinha na lateral bem fininha, né? Olha só, aplico, vou girando, lembrando que é meio inclinada para o lado, tá? para não tirar todo o Chantilly do bolo e ficar com falha, tá bom minha gente? E vou girando a bailarina e não a minha mão, mantenho sempre a posição da espátula e vou arrematando, né? Limpando a espátula com pano úmido e molhado e quinando o nosso bolo de Chantilly. Chantilly é muito bom porque ele aguenta calor e é super branquinho. E agora afina para dar aquele detalhe final porque nós vamos escrever no nosso bolo bento cake na área. Esse bolo tendência, usei chocolate fracionado branco, tingico corante preto para chocolate, tá bom? Até chegar nesse tom pretinho, ó. Coloco na manca de confeitar com um bico dois perlê. Perlê é aquele redondinho que é usado para a escrita também, tá bom? E venho escrevendo. Antes a gente planeja, né? O espaço bem bonitinho, ó. Tomando cuidado para não faltar nenhuma letra da nossa escrita. Happy birthday to you! Ó, deixo cair, tá? Ele tá um pouco mais firme e vou escrevendo, ó. Happy birthday to you! E agora vamos fazer o bicinho, que é muito fácil, ó. Tá bem, bem firme o nosso, nosso chocolate fracionado, ó. Fiz, agora eu vou usar chantilly, mas eu posso tingir chocolate também branco com corante vermelho para chocolate, tá, gente? Faço o coraçãozinho e vou enriquecendo o meu bolo com detalhes. Não repara o barulho, não, que passou uma moto aqui é sempre assim. A gente nunca tem sossego, né, gente? Olha só que legal. E agora eu vou aplicar os confeitos, tá? Coloquei uma assadeira maior embaixo e uma menor. Aliás, uma abaixo e uma no meio, menor que o bolo, para poder aproveitar os nossos confeitos que vão sobrar. Essa técnica é muito gostosa de fazer. É muito legal. E com o pincel de silicone eu venho aplicando na lateral do meu bolo os confeitos. Da Cacau Foods, é lógico, né? Ó, vou aplicando. É legal um pincel de silicone porque ele não machuca o nosso bolo. Ó. Aí eu vejo a altura que eu quero e depois eu vou varrendo, tirando o excesso daqueles que sobraram, ó. E você pode reaproveitar os confeitos posteriormente, tá bom? E tá pronto o nosso bolo super fácil e é muita moda, tendência 2022. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Espero que sim. Então, antes de ir, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar, ativar o sininho de notificações e dar aquele like pra nós. Até a próxima! Tchau, tchau!